Falta exatamente 116 dias para o ENEM, mas calma, não desespera que hoje eu vim te ajudar. Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas muito úteis para você colocar em prática no seu dia a dia, render mais e ser aprovado no vestibular que você tanto deseja no final do ano. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de inscrever-se, clicar no sininho para receber notificações de vídeo novo em primeira mão, deixar um like nesse vídeo e de me seguir nas redes sociais, é só procurar por arroba menina caixas. Se você é do tipo de pessoa que acredita que mesmo começando estudando agora, julho, você não consegue aprovação no ENEM em novembro, olha eu sinto te informar, mas você está totalmente errado. A única coisa que você precisa é de uma motivação, deixar a preguiça de lado, pegar um papel e uma caneta e anotar todas essas dicas que eu vou passar para você agora. A primeira dica é você estabelecer um foco. É ENEM que você quer? É algum outro vestibular da sua cidade ou região? Então faça uma lista com o nome de todos os vestibulares que você quer prestar esse ano e baixe todas, mas todas, mas todas, mas todas as provas mesmo que eles tiveram desde 2010. Eu já vou facilitar para vocês o processo e vou deixar disponível um link aqui no box de informação de um drive que contém todas as provas do ENEM e da FUVEST, que são os dois artibulares que eu vou prestar esse ano para vocês utilizarem e estudarem durante o seu dia a dia. Dica número 2 Não é necessário você se inscrever em plataformas pagas. Mas por que, Duda? Basicamente, as plataformas pagas oferecem a organização. Tem uma organização que eu vou te dar aqui nesse vídeo. A única coisa que você precisa fazer é pegar o conteúdo e procurá-lo no YouTube de forma gratuita. E é por isso também que eu já vou facilitar a sua vida mais uma vez e vou deixar disponível aqui embaixo um bloco de informação, uma lista com os meus canais de YouTube que favoriçam, são professores assim, nota 10, que explicam bem didaticamente o conteúdo de uma forma fácil que vai fazer você aprender assim, ó, super rápido. Tá bom, Duda, mas como eu vou saber quais conteúdos eu preciso estudar ou o que eu preciso pesquisar nesses canais que você disponibilizou? É muito fácil, gente. É só você pegar o Tchutchu Google, que te ajuda sempre, salva muito a sua pele e pesquisar nele. Quais são os temas mais cobrados do Enem? Quais são os temas mais cobrados da Unicamp? Quais são os temas mais cobrados da FUVEST, por exemplo? E com isso você pega os três ou os quatro primeiros sites que aparecerem e faz uma lista daqueles temas que mais caem pra você estudar porque lembrando que vocês têm apenas quatro meses de estudo então precisa ser de uma forma assim, bem chuta, bem resumida. Então também eu sou um anjo na vida de vocês eu montei pra vocês um arquivo com todos os conteúdos que mais caem no Enem, ok? Aqueles pra você focar assim, ó, bem focado e conseguir uma nota boa no final do ano. Vou deixar também o link aqui no box de informação. Tá bom, assim, eu já tenho o meu foco já tenho qual conteúdo eu preciso estudar e já tenho em quais plataformas vou estudar esse conteúdo. Agora, como que eu organizo isso no meu dia a dia? É muito simples, galera. Eu pedi a ajuda de dois amigos meus que foram aprovados recentemente na faculdade de medicina uma federal e uma particular com 100% de bolsa pedi pra eles me ajudarem a montar um cronograma de estudo baseado no que eles estudaram porque eles estudaram sozinhos em casa e conseguiram a aprovação. Então vou dar pra vocês duas opções vocês vão pegar elas e vai montar baseado no seu dia a dia porque normalmente você, assim, ou trabalha ou também se não mede ainda ou faz algum outro cursinho então isso é apenas uma inspiração pra você poder realizar o seu próprio cronograma. A primeira opção é você vai estudar dois assuntos independente de qual seja a matéria por dia e logo em seguida vai realizar pelo menos 20 exercícios de cada um desses assuntos. Então, por exemplo, você estudou dois assuntos de manhã e no período da tarde ou da noite você realiza 20 exercícios daquele assunto. E é aí que entra a dica número 1. Lembra que eu falei pra vocês baixarem provas antigas que vai ser muito importante? Então, você vai utilizá-las agora, entendeu? Só pra vocês terem uma ideia eu fiz uma continha básica de matemática pra vocês verem o tanto que isso ajuda. Vejamos, você estuda dois assuntos por dia serão 40 exercícios por dia, 20 pra cada. São 10 assuntos e 200 exercícios por semana. Serão 40 assuntos e 800 exercícios por mês. Tá vendo? É muito fácil. No começo você pode achar que é um número muito grande de exercícios por dia mas o ideal é que você vai praticando e treinando o seu tempo e aumente esse número de exercícios pelo menos até lá pra outubro, ok? A segunda opção é você vai pegar a prova do Enem, a do primeiro e a do segundo dia e vai realizá-las no tempo proposto pelo Enem. A da primeira prova é 5 horas e meia e a da segunda prova são 5 horas. Com isso, no final, você vai marcar todas as questões que você errou as que você acertou e as que você chutou. As que você errou e as que você chutou você vai estudar aquele conteúdo e as que você acertou você apenas vai revisar o conteúdo. É uma forma, assim, muito fácil e você vai estudar apenas o necessário. Quinta e última dica que é, assim, é simplesmente a mais importante e é uma coisa que eu tô fazendo muito mesmo no meu dia a dia e que eu falo pra vocês teve, assim, uma mudança, um resultado tão incrível que nem eu mesmo imaginava. Faça uma redação por semana. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a cabeça trava às vezes você pega um tema e você fala assim o que eu vou escrever nesse tema? Mas é muito importante você fazer uma redação por semana pra melhorar o seu desenvolvimento, a sua introdução melhorar a sua colocação, né, estrutural do texto melhorar os cinco aspectos que pedem que garantem a nota pontuação máxima, né porque, assim, o tão sonhado mil, né que te ajuda tanto ali na hora da nota do Enem então é muito importante. Lembrando vocês que toda semana eu disponibilizo no meu Instagram dois temas do Enem que são propostos pelo meu cursinho e todo mês aqui no canal eu trago três temas que eu tenho certeza que vai cair no Enem ou em algum outro vestibular junto deles dou pra vocês uma base e um rumo de como que você pode escrever aquele determinado tema. Agora duas dicas básicas pra você fechar com chave de ouro pesquise qual que é o peso da faculdade que você quer por exemplo, eu quero publicidade na USP e nesse curso, nessa faculdade, linguagens e redação tem peso 4 por isso eu preciso focar muito mais nessas matérias do que nas outras mas se a faculdade que você quer não tem peso nenhum foque em matemática e redação esses dois vão elevancar a sua nota assim, ó pra caramba e vão ser assim, você tem um resultado ótimo no final do ano lembrando que é muito melhor você fazer as questões mais fáceis de matemática do que as mais difíceis lembre-se disso, tá bom? Vai ajudar muito você e a segunda dica é faça resumos simples eu sei que quando a gente tá empolgado pra estudar a gente quer fazer aqueles resumões bonitos todos coloridos, aquela coisa enorme mas lembre-se que quando você estiver revendo esse conteúdo ou você chegar na metade da página você não vai aguentar mais naquela matéria então faça resumos por tópicos coisas fáceis e rápidas que vão te ajudar no final do ano na hora de revisar, tá bom? é muito importante também você utilizar coisas que assim que grave facilmente a matéria como por exemplo, bastante canetinhas coloridas ou desenhos eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram não se esqueça de inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais se vocês querem que eu grave algum outro tipo de vídeo relacionado com esse tema é só deixar aqui nos comentários que eu vou gravar pra vocês, tá? então ó um grande beijo pra todos bons estudos e boa aprovação eu vou gravar e aí eu vou gravar eu vou gravar eu vou gravar